Música Música É Salara Crioulo É Salara Crioulo É Salara Crioulo É Salara Crioulo Música Estamos de volta com Prosa Cultural, hoje conhecendo um pouquinho da voz de Jéssica Silva. Bom, Jéssica, você no primeiro bloco falou que teve uma influência muito forte de um tio seu, né? Isso. Nesse começo de carreira. O que é que esse tio influenciou, assim, o que é que você conseguiu extrair dele, desse conhecimento musical que ele tinha? Meu tio, ele ouvia muito o Seresto Baleiro, a parte da Jovem Guarda, assim, os discos que ele tinha e fazia coleção. E tem uma música que é muito engraçadinha, que eu vou fazer a capela, assim, mesmo, só uma partezinha que eu nem me lembro a certo. Eu nem me lembro a certo, mas, assim, é bem curtinha. Tem uma lembrança boa, né? É, que me lembra muito o que ele cantava pra mim e minhas primas. É assim... Quanta saudade sinto daquela casinha, bem pertinho da matinha, da matriz lá do lugar. Ainda criança, eu cantava Ave Maria, porque mesmo que eu queria... É mais ou menos assim... Enfim... Vai ser linda. É, e aí, eu não sei, ele... Meu tio tem um gosto musical muito bom e as letras que ele ouvia é muito relacionadas, assim, a cidades pequenas, entendeu? Ao tempo de criança. Acho que ele também, né? Tinha saudade do tempo de criança. E aí, foi... Acabou influenciando, né? Isso, acabou influenciando. Além do seu tio, que influencia na sua música. Que outros artistas, assim, digamos, de nomes mais nacional ou até internacional, não sei, acabam compondo também essa sua experiência musical? O que é que te inspira? É... Vanessa, porque eu admiro muito ela, Vanessa da Mata. Ela é altamente brasileira. Ela canta de forma brasileira. Ela é competente no trabalho dela. Clara Nunes. Não tem como não citar o nome de Clara Nunes. É uma das melhores, né? Sambistas do Brasil. Também pela forma como ela cantava e protestava, né? A favor do povo. Isso me atrai muito. Essa preocupação que o artista tem. Não só com ele, com a carreira dele, mas com o social, né? Com a sociedade. E, assim, dentre outros artistas que eu cantei aqui, sandalistar, né? Entre outros, muitos artistas, como eu disse, eu sou uma pessoa eclética. É aberta, né? Às experiências. Jéssica, você também falou a questão das parcerias que você vem fazendo aqui. E aqui a gente tá com dois músicos que, com os quais você tá trabalhando agora, né? Isso. Como que nasceu essa parceria, gente, de vocês com a Jéssica, Jéssica com os meninos? Então, o primeiro contato foi quando eu fui participado por isso que eu canto. Que eu fui pro... Aliás, eu vi Davi cantando em algum lugar. Cantando não. Cantando não, perdão. Eu cumpri. Tocando em algum lugar. E aí, eu gostei da forma como ele tocava, ele dedilhava. Me parece ser competente, uma pessoa competente como é. Perfeccionista. Um pouco chato, às vezes. Ah, Bibi. Acontece. Acontece. Tô brincando. E aí, eu procurei por ele pra que ele ensaiasse comigo a música que eu ia tocar no Por Isso Que Eu Canto. Ele me atendeu, fui até a casa dele. E aí, ele mora com o Kaique Donato, que é baterista, toca percussão também. E aí, criou-se esse contato, esse elo de amizade, né? E surgiu também esse lado profissional. Bom, e desse trio, quem é que tá faltando aí do trio Curimã? Do trio Curimã ou Curimã? Ou Bando Curimã. É o Hélique Lopo, que é o Hélique, ele é de Salvador, e aí ele mora aqui casado com, como se chama, a senhora do Yetiã, com dois filhos. E ele tem outra profissão, aí o Kaique, e o Kaique Donato, que tá aqui, que, como a Jéssica disse, é batera, né? Mora comigo e toca batera, toca tudo. E todo dia o cara me inventa um instrumento pra tocar. E aí, a gente trabalha com educação e tal, a gente trabalha somente com música. Aí, a gente mais entrega, assim, e tal. E é o Hélique que tá faltando, então... É isso, é o Hélique que falta. Aí vocês tamem junto com a Jéssica fazendo um som bacana, né? Aí tamo com a Jéssica fazendo esse som aí. Tem, mas tem o quê? Da época do Pulis que eu canto, né? A gente voltou agora. É, fizemos duas apresentações aí. E tamo trabalhando uma conversa bem bacana, que é o tributo da Clara Nunes. Mas a gente vai falar daqui a pouco. Ah, então vamos. A gente vai falar. Né? Não, entrego com você. Aproveitando que você falou do festival, queria saber, Jéssica, como que foi participar do festival? É, assim, foi ótimo. Só ressaltando uma observação, é, que eles trabalham com o instrumental. E, assim, aqui na cidade quase não se tem bando, né, que trabalham com o instrumental. Só chorinho e tal, mas assim, da forma puxada deles e tal, do jazz, uma coisa mais... Não, tem, tem sim, tem a galera do Chimbrau, os caras são muito bons, né? É... Porque agora tá suízo, né? O Felipe mora nos caras tão fora, mas tem os caras também, né? Eu digo isso, porque, por exemplo, assim, que tocam mais pra fora, aqui na cidade mesmo, eu, pelo menos, quase não mesmo. Aí casou o jeito deles com a nossa música. Em relação ao festival, como eu já tinha participado dos outros festivais em minha cidade, Aí, eu vi a primeira edição em 2013, eu não tinha conhecimento ainda que tinha esse festival aqui, em 2014. Aliás, em 2013, eu vi as pessoas participando, me interessei. Em 2014, eu fiz a inscrição e falei, vou lá dar uma palhinha, ver como era e tal. O nível daqui, então, é bom, muito bom, os artistas, né? E, assim, me senti confortável, as pessoas me receberam bem, aprovaram o jeito como canto, né? Foi uma experiência bacana. Foi uma experiência muito legal. E o que é que a gente escuta agora, que eu sei que você cantou no festival? Oh, agora a gente vai escutar Bem Que Se Quis, que é interpretada por Marisa Monte. Vamos lá, né? Dá uma palhinha, outra. Vamos ver. Bem Que Se Quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez da nossa vida O que é que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem, tá perto, vem Vem, vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o seu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Tô vera, não dera Tem que seguir Bacana Você pretende participar do festival esse ano de novo? É, esse ano eu vou participar É a ideia, né? Estamos aí Bacana Jéssica, a gente vai pra mais um intervalo Você de casa continua com a gente Que tem mais esse trabalho belíssimo Da Jéssica Silva aqui no Prosa Cultural Até já Tchau